Música Sempre sofreu com esse tipo de buraqueira Por causa da água que vai descendo para cima Mas esse buraco aqui já está para uns 3, 4 meses E está desse jeito aqui E tem criança que mora do outro lado da rua Tem criança que mora desse lado de cá também Aí é carro desviando de buraco para não cair Música 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 Na rua Vitório Zagato Onde a gente constatou vários buracos aqui Estou com o Alex, que é morador aqui da rua Que vai falar um pouquinho sobre Quanto tempo faz que está esses buracos aqui, Alex? Bom dia, meu nome é Alex É o seguinte, esse buraco a gente sofre diariamente Conforme o ano vai passando Por causa que aqui é um adecido, uma ladeira Então a água de cima vem vindo para baixo Então sempre aparece buraco aqui na rua E a gente tem criança pequena É carro desviando de buraco para não estar caindo, sabe? Já teve muitos acidentes também De pessoa cair de moto no buraco E a gente está pedindo um apelo aí Do jornal de Piracicá para estar arrumando esse buraco Para estar ajudando a população aqui do bairro E Alex, não é só esse buraco não Mas para cima ali também tem vários, né? Sim, é na rua inteira, bem dizer Se você gravar, filmar, tirar foto É diversos buracos Tem tanto desse lado como do outro lado também Para cima, para baixo A gente sofre diariamente com isso Quanto tempo mais ou menos faz que tem esses buracos aqui? Olha, o buraco, como eu falei Diariamente ele vem aparecendo Mas no agora ele faz uns quatro meses que está esse buraco assim já E ninguém toma uma providência A gente liga tudo Mas até agora nada Vocês já entraram em contato com a prefeitura? Já, sim, senhor Pelo 156? Isso E qual que foi a resposta? A resposta é que eles estão Tem muita demanda de serviço Mas que logo já estão encaixados Para fazer a reformação do buraco Alex, obrigado Qual que é o seu nome? Foi Alex? Alexander Vinicius Gandelini Alex, obrigado, viu? Obrigado, obrigado a vocês Ronaldo Castilho para o Jornal do Piracicaba O Jornal do Piracicaba